Galera, você sabe como é uma amizade certo? O que significa verdade é amizade? Amizade, você conhece isso? Amizade como é que uma pessoa que você conversa todos os dias ou uma pessoa que ele mora perto de você ou distância, não importa. Amizade pode estar perto de você também, amizade pode fazer outras pazes também, mas como que significa uma amizade verdadeira? Eu vou dizer aqui, uma amizade verdadeira como é que você escolheu todas as coisas, você pode falar tudo sobre a sua vida, qualquer coisa que você tem, você é problema, você é doença, você é triste, você é feliz. Isso não é que você é sempre feliz, então você vai falar para ele, não. Você é problema também, você vai falar para ele, eles o vendam você, eles ajudam você, isso é uma amizade verdade. Amizade verdade, isso não é que agora que quando ele enfrenta de você, ele está dizendo sim, sim meu amigo, sim meu amigo, isso, isso, isso. Tá certo? Mas quando você ir embora, ele falando sobre você, coisa ruim, sobre você, ele enviou de você para conversar com outras pessoas. Isso não é uma amizade verdade. Amizade verdade, qualquer lugar, você presente o frente dele ou não presente, ele sempre vai dizendo para você coisa boa, ele sempre chama seu nome, qualquer lugar ele é. Então, isso é amizade verdade, você concorda comigo? Então, deixa like no vídeo, comentário sua opinião, como que você acha uma amizade verdade. Então, vamos lá galera, mais uma vez novo. Hoje é Indiana Jones Professor para você, vou explicar uma coisa maravilhosa, que você sempre pergunta por mim no meu Instagram. Que Jones, me diga qual o nome de cinema, qual o nome do filme de Indiana Jones no Bollywood, que é mais bonita que eu posso olhar, o que eu recomendo para você. Então, hoje eu vou falar sobre Bollywood Cinema para você. Hoje eu vou falar sobre filme de romântica, romance. No Brasil, romântica, filme diferente. Americanas, Hollywood muito mais diferente do que Indianas, tá bom? Aqui é romântica, filme de músicas muito bonitas, de outras coisas, roupas bonitas, músicas, lugares que eu mostro no vídeo, muito bonita. Como que funciona esse filme? Mostra um verdadeiro amor, que uma pessoa, mesmo um actor, uma actora, que mostrando um verdadeiro amor, distância, qualquer lugar. Muito mais problema desse relacionamento, mas família não aceita também, mas como que ela, ele namora. Essas tudo é Indiana, mesmo que é uma família, que todo mundo pode olhar. Aqui não mostrando essas coisas, que você vai ficar vergonha, que mostrando o corpo, mostrando namora, sexo, isso tudo aqui não mostra no filme Indiana. Outro tipo de filme, Indiana, filme é outra coisa, mas quando você vai olhar um filme romance, uma romântica, romântico, então você vai sempre gostar demais. Você vai chorar, seu coração vai muito mais fraco de olhando esses filmes, quando você vai conhecer. Então vamos lá, hoje eu vou dizer, alguns filmes, nome, arquivo, mostra, foto também. Você tem que procurar, mas o problema é o que? Que todos os filmes ainda não, ainda no público, no Facebook, no Instagram, no Netflix, que você vai olhar no português língua. Quando você quer ir olhando esses filmes, você tem que aprender minha língua hindi também, inglês também. Quando você conhece inglês pouco também, você vai gostar de olhar. No Netflix, tudo cinema na indiana tem, você procura, você tem que colocar, o subtitle, a língua inglês, então vai, aqui tudo vai escrever no televisão, você pode olhar, muito rápido. Mas, no português língua, no YouTube também, bastante filme, Bollywood, que você pode olhar. Eu tenho algumas línguas, vou aqui, mandar no Instagram, que você quer, olhar também, manda mensagem no Instagram. Agora vou, diga pra você, o nome do filme que eu recomendo pra você, que você tem que olhar, muito mais, você vai gostar, acho que você já viu, ou ainda não viu, também vai olhar, vai gostar, muito demais. Então, vamos lá. O primeiro filme que eu recomendo pra você, como que é, aqui é mais um ator, muito mais romântico, que ele trabalhando no filme indiana, que ele é mais, como que é, ele é muito mais romântico pessoa, mesmo que uma atora Saru Khan, chama Saru Khan, ele é muito mais romântico pessoa, que ele sempre, quando ele faz um filme, ele sempre faz filme uma romântica. De outra é, Salman Khan, muito mais famosa, de outra é, Sahid Kapoor, de outra é, Ranbir Kapoor, essas pessoas, muito mais romântica filme que faz, então, hoje eu vou, diga algumas filmes pra você, acho que você ainda não viu, vai gostar. Então, primeira é, muito velha, essa filme é muito velha, mas tem que olhar, para sempre você vai olhar, sempre vai gostar. Então, primeira é, Deus doanir, mas tem que levar, já vai perder, essa filme é muito mais mara, então, como que muitos, monstros, heures, não são mais românticos, ele tem que ir embora, vai gostar. Outra é Veer jara Outra é Jav vi met Outra é Kuch Kuch Hota é Isso Taba é Filme de Saruk Khan Maravilosa Outra é O mohobat é Outra é Que Hám Dil Dê Chukhe Sana Outra é Hám Dil Dê Chukhe Sana Outra é Tu Estates Tu Estates Você não tem Pra ser de pronunciar Você tem que só olhar Porque eu vou Dar nome aqui pra você Outra é Mene Piar Kia Maravilosa De outra é Ham Ape Kone Tá bom De outra As Kitu Que você sempre Vendo música Que Chukitum Rio Jinde Essa música Você sempre Vendo Muito linda Tá bom Então Isso tudo Filme Que você tem que Olha Primeiro Depois Que Que Hona Péara Uma Filme De Hitek Rosan Que Mara Velosa Rockstar Rockstar Jane Tu Já Jane Na Muitos Filmes Muitos Filmes Isso é Mais Filmes Que eu Digo Pra Você Que Isso é Melhor Pra Você Tem que Olhar Tá bom Galera Você Vai Gostar Então Isso Tudo Filmes É Muito Mais Culturoso Uma Amor Verdadeira De Uma Pessoa Que Que Conhece Uma Mulher Uma Homem Que Pessoa Namora Mesmo Que Relacionamento Como Que Funciona Na Índia Por Cáut De Cultura Por Cáut De Casta Família Isso Tudo Que Mostrando No Filme Você Vai Gostar Muito Mais Viu Pessoa Chorando Também Sofrendo Também Isso Tudo Não Mostrando De Ciumentas Aqui Pessoa No Filme Não Mostrando Ciumentas Não Mostrando Sexo Namoro Isso Tudo Não Uma Amor Verdadeira Muito Mais Bonita Você Sempre Vai Gostar De Olhando Filme Isso Tudo Filme Que Eu Fale Para Você Tem Que Olhar Procura No Youtube Netflix Tudo Tem Você Vai Gostar Tá Bom Galera Quando Você Vai Viu Depois Me Português Ainda Não Tem Você Quero Que Eu Traz Outra Para Você Vou Fazer Isso Também Mas Agora Não Pode Porque Filme É Muito Grande Três Horas Na Índia Filme Três Horas Duas Horas Isso Mais Ou Menos No Outro País Tem Uma Horas Duas Horas Filme Acabou Mas Olá Você Ainda Não Escreve Meu Canal Deixe Like No Vídeos Compartilhas Comentários Qual Filme Você Já Viu Ainda Não Viu Me Diga Porque Muito Brasileiro Já Olhando Elas Me Manda Vídeo Que Jornil Já Olhei Esses Vídeos Muito Bom Parabéns Tá Bom Obrigado